Música Estamos de volta há mais uma semana, há mais um bate-papo Onde a gente vai falar um pouquinho de tudo, só que hoje eu quero fazer diferente Hoje não fala Caio de hoje, eu quero trazer uma história Pra nos ajudar a pensar um pouco junto, tá? Sobre o tema que a gente vai debater aqui hoje Certa vez tinha o mestre, o seu discípulo, estava na floresta admirando a beleza da natureza Quando passa um coelhinho em disparate e uma raposa gigante atrás dele O aluno, o discípulo, cutuca o seu mestre e fala assim Olha mestre, olha lá o coelhinho, coelhinho fugindo atrás daquela raposa gigante Nossa, o coelhinho não vai ter vez E aí o mestre vira pro seu discípulo e fala Meu filho, pode ficar tranquilo, a raposa não vai pegar o coelhinho por nada O aluno não entendeu, porque o discípulo não entendeu nada Porque a raposa era muito mágica, o coelho era muito mais ágil, muito mais veloz E ele questionou Mestre, como você tem tanta certeza que o coelho vai escapar dessa raposa? E aí o mestre, com toda a inteligência dele, fala Porque enquanto a raposa corre por uma refeição O coelho corre pela vida E essa história eu acho que ela é fundamental pra gente entender um pouco O porquê pessoas chegam e porquê pessoas não chegam Em seus objetivos Porque às vezes você tá correndo só pra uma refeição Enquanto uma pessoa que você admira correu pela vida Você tem que ter um desejo muito ardente Pra ter o motivo, o combustível necessário Pra você correr em direção que você quer E pro lugar desejado Só que quando a gente fala de correr, de ir atrás do seu objetivo Eu tenho que dar alguns alertas aqui hoje também Porque é uma coisa, erros que eu cometi no passado Não confunda velocidade com pressa Porque velocidade é você fazer realmente com intensidade, com dinâmica Mas você se programando, se planejando, se preparando Enquanto com pressa é fazer de qualquer jeito Agora a melhor amiga da velocidade É uma palavra que é fundamental Que é a paciência Eu acho que se associar a velocidade Da dinâmica das coisas que você faz Das atividades que você faz Com uma paciência Uma maturidade Pra poder respeitar O tempo das coisas É fundamental Agora outro muito alerta Outro alerta maior do que o primeiro Não confunda Paciência Com leveza Tem gente que é tão paciente Tão paciente Tão paciente Que será paciente pro resto da vida E nunca terá as conquistas Porque só espera Só espera Só espera Tá Você tem que ter a esperança Que vai chegar lá Mas não do verbo Esperar Esperar E sim de esperançar Porque tem pessoas que esperam que a vida melhore Eu espero que esse ano seja maravilhoso Eu espero que eu consigo constar tudo que eu quero E vai continuar esperando É paciente de maneira errada Tá Você tem que ser paciente No sentido de Fazendo as coisas que você está fazendo Fazendo as coisas certas Faça o suficiente das coisas certas Tá Cada um vai ter o seu tempo Cada um vai ter a história Pessoas me perguntam Poxa Caio Você deve ter feito muito forte Deve ter lutado muito Pra conquistar o seu primeiro milhão Às 25 anos de idade E na verdade não tem nada a ver Eu não fiz com pressa Eu fiz com uma velocidade Mas com uma paciência também muito grande Tá Porque velocidade se não gerenciada Causa muita frustração Expectativa se não correspondida É um sentimento muito amargo Que ele apaga a maioria dos sonhos Tá Então hoje O dia de hoje O vídeo de hoje Pra você que está vendo esse vídeo Refletir um pouco Como que está a caminhada da tua vida Em que ritmo que você está indo Você está correndo por uma refeição Ou você está correndo pela vida Você faz o que você faz por quê Se eu te perguntar Por que que você faz aquilo que você faz Você saberia responder essa pergunta Então há algo que aí é muito decisivo Quanto antes você começar a correr pela vida Mais rápido você vai correr Isso é fundamental E velozmente em relação aos objetivos É fundamental Mas tenha a paciência Pra que as coisas aconteçam No tempo que tem que acontecer Tá Tem coisas na vida que acontecem No tempo das coisas da vida Tá Muitas coisas que aconteceram na minha vida Eu fui entender depois de um tempo Então hoje é o dia da reflexão Hoje é o dia de você parar E analisar Porque tem pessoas que assim Tem gente que fica O ano inteiro planejando as férias Mas não fica uma semana planejando a vida Isso é a famosa fuga Tá Então eu quero que no Fala Caio de hoje Você tire esse vídeo Pra fazer uma reflexão Sobre Por que que você faz O que que você faz Qual é o ritmo que você está perseguindo Seus objetivos Se você está indo rápido rumo As suas metas Se você está sendo paciente Nesse tempo que você tem De jornada Eu não sei a quanto tempo você faz O que você faz E o último ponto É se você não está deixando Se você realmente Não está confundindo Em ser de paciente Com lerdeza Tá Então Essa é a reflexão Que eu fiz hoje Você não tem que ser uma raposa Pra vencer na vida Você tem que ser um coelho Correr atrás Daquilo que te faz feliz E eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado um pouco No bate-papo de hoje Se quiser ver os outros vídeos Do Fala Caio Aqui está o meu site Entra lá no meu site Comenta em cada vídeo Se algum aspecto seu Algo que você achou relevante Alguma pergunta Pra gente falar nos próximos vídeos Quiser me acompanhar Nas mídias sociais Aqui está o meu Instagram Pra acompanhar um pouco mais Do meu cotidiano Um pouco mais Do que o Caio faz Ao longo do dia E se quiser Acesse lá o meu canal Acesse o canal Pra você receber as notificações Dos próximos vídeos Se inscreva lá no canal Pra você estar sempre antenado Em novos vídeos Pra você comentar Colocar o teu ponto de vista Pra gente bater um papo Pra te ajudar Dentro da jornada Rumo aos seus objetivos A todos uma ótima semana Te vejo na quinta-feira que vem Com mais bate-papo doido Com mais historinha Se eu encontrar outra historinha Eu falo aqui mesmo Porque eu acho que é Isso é uma das coisas Mais incríveis da vida Poder trocar experiências Pra todo mundo crescer junto A todos uma ótima semana Fico com Deus E até quinta-feira que vem Abraço E até quinta-feira que vem Tchau Tchau Tchau.